Geek World, começa agora mais uma edição do nosso jornal sobre notícias da semana. Vamos lá! Virgil, irmão de Dante, chegará a Devil May Cry 5 no DLC para o PS4 e Xbox One. O irmão de Dante foi revelado como o novo personagem jogável no jogo da semana passada, quando Devil May Cry 5 Special Edition foi anunciado no Playstation 5 Showcase. A nova edição do jogo vem carregada com novos recursos com traçado de raios e áudio 3D aprimorado, modo Turbo e modo Legendary Dark Knight, mas a maior atualização é a edição de Virgil como personagem jogável. Equipe FURIA é a grande campeã norte-americana do 12ª edição da ESL Pro League de Counter-Striker. A equipe brasileira venceu a 100 Thieves por 3 a 0 na decisão do evento e chegou ao seu terceiro título da temporada. Com o mapa de vantagem por vindo da chave de cima, a FURIA só prestou de 16 a 7 na Vertigo e 16 a 10 na Inferno para sair com a taça. O título rendeu 60 mil dólares aos cofres da FURIA. A vice-campeã levou a 100 Thieves 24 mil dólares. E Henry Carville adoraria ser o novo James Bond do cinema. Além do Superman e do The Witcher, ele gostaria também de fazer o filme do 007. A franquia precisará de um novo nome para o James Bond, já que o atual Daniel Crane está prestes a se aposentar. Então Henry Carville já se ofereceu para ser o novo 007. Carville inclusive acaba de interpretar Sherlock Holmes na série Ilona Holmes da Netflix. Ele diz que seria, adoraria interpretar o James Bond e seria muito, muito empolgante. E as filmagens de Avatar 2 já foram finalizadas. O novo filme do James Cameron já teve suas filmagens finalizadas e já promete ser lançado com a qualidade Disney de produção para superar muitas bilheterias no cinema novamente. Esse novo filme vai ser, está previsto para lançar em 2022 e James Cameron também revela que o terceiro filme já está bem adiantado também. Ele informa que Avatar 2 já está finalizada e Avatar 3 está 95% completo. Ou seja, os dois novos filmes para completar uma trilogia de Avatar já está quase completamente finalizada. Avatar 2 sairá em 16 de dezembro de 2022, enquanto Avatar 3 já sairá em 2024. E Fall Guys ganha uma skin de outro jogo da desenvolvedora, Devolver Digital, que seria Grease. A skin de Grease, que seria outro jogo dessa mesma desenvolvedora, está agora disponível para Fall Guys no Playstation 4 e PC. Assim como vocês podem ver na imagem, é uma skin legalzinha, mas mais uma para a coleção aí, para quem gosta muito desse jogo Fall Guys. E a verdadeira batalha judicial entre a Epic e a Apple começou agora segunda-feira, onde estão sendo analisadas as evidências sobre as acusações que a Epic Games está fazendo sobre a Apple. A partir do dia 28 do 9, segunda-feira agora, que passou, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers, dos Estados Unidos, tomará a decisão final a respeito do caso. O que está sendo acompanhado por fãs de ambas as empresas. Atualmente, a opinião pública parece pender para o lado da Epic, mas é evidente que este não deve ser um fator determinante para essa decisão da juíza. A Apple reagiu dizendo que tomou todos os danos sofridos pela Epic e foram autofringidos, apesar de pedidos da Epic, foi decidido inicialmente que a Apple não precisava reincluir Fortnite na Apple Store. O que acabou sendo prejudicial para o rendimento da Epic, que revelou queda em 60% no número dos usuários de Fortnite no sistema iOS. E o jogador conseguiu finalizar Crash Bandicoot 4, a demo, em 10 minutos. Isso mesmo. A demo de 3 fases foi finalizada em 10 minutos, apesar da dificuldade. O speedrunner Riko KSB se aproveitou de um combo de movimentos do Crash para avançar na fase com muita velocidade. Seria um combo de girar, pular e avançar com mais velocidade. E assim conseguiu fazer esse efeito, como vocês podem ver na imagem. Será que a desenvolvedora vai tirar esse macete na versão final do jogo? Bem, Crash Bandicoot 4, It's Up All Time, lançará dia 2 de outubro para Playstation 4 e Xbox One. E cientistas evidenciam ter encontrado lagos subterrâneos em Marte. A partir de um método que envia impulsos para a Marte, esses impulsos retornam aos cientistas gerando informações, Foi realizada uma pesquisa, através desse método, em crateras subterrâneas localizadas em 2018. E agora foram evidenciadas que podem se tratar de lagos realmente com água. Evidenciou que realmente agora essas crateras encontradas em 2018 realmente são aquáticas. Também não se tratava apenas de um grande lago, e sim de uma rede aquática. É mais uma evidência que a Marte já teve bastante água, como já era esperado. E muitos anos atrás, alguns anos atrás apenas, na verdade, a gente já pensava que a Marte não tinha nenhum resquício de água. Então agora sabemos que a eficiência está avançando muito rápido. E a partir de ontem, terça-feira, começou a pré-venda do Xbox Series X e o Xbox Series S aqui no Brasil. Então, se você ainda não soube, você corre agora para verificar se ainda tem estoque sobrando e aproveite para comprar seu Xbox na pré-venda. O preço no Brasil é por seu Xbox Series X R$ 5.000,00 e o Xbox Series S R$ 3.000,00. E foi um dia duro para a equipe brasileira. No Mundial de LoL, INTZ foi eliminada e Liquid na fase de grupos. O último dia da fase de grupos, a entrada mostrou melhoria da tardia da INTZ, enquanto americanos da Liquid vão direto para a fase de grupos. E foi demonstrado uma comparação de performance de alguns jogos retrocompatíveis entre o Xbox Series X e o Xbox One X, que seria a geração atual contra a nova geração em alguns jogos. Seria seus tempos de load, e foi verificado que o Xbox da nova geração vai ser muito mais rápido os loads. Muito mais rápido mesmo, em comparação aos jogos retrocompatíveis. Agora, resta saber se jogos feitos para a nova geração serão muito mais rápidos, talvez. Muitos deles podem chegar a loads de 2 segundos, quem sabe, né? Bem, assim como vocês podem ver na imagem, esses foram os jogos retrocompatíveis testados, e vocês podem comparar as velocidades de load de cada um, muita diferença na maioria dos jogos. E esses jogos são realmente bem exigentes. E jogos na Steam estão com até 90% de desconto, então se você é PC Gamer, já corre lá no seu Steam e verifica os novos jogos com desconto. E se você se interessar, é hora de aproveitar. Os descontos estão nesses jogos que vocês podem ver na lista, e esses descontos ficaram ativos até dia 4, domingo. Então, se você se interessa por algum deles, agora é a hora. E houve um aumento muito estranho na Playstation Store, os preços dos jogos aqui no Brasil. Muitos jogos aumentaram entre 50 e 60 reais, e esses preços foram aumentados pela Sony, e a justificativa informada foi para refletir as condições atuais de mercado em alguns países selecionados. Como resultado, o Brasil está vendo um aumento na maioria dos jogos da PSN. O que é mais uma infelicidade para nós brasileiros, que já somos bem limitados a gastar com entretenimento. E aí, quando a gente tem que gastar com entretenimento, é um preço absurdo, e tem que comprar console com preço absurdo, e jogo com preço absurdo. Mas foi a decisão da Sony acordado com outras empresas para refletir as condições atuais do mercado. Então, infelizmente foi essa a situação. Fãs do Mortal Kombat encontram referências a três possíveis novos personagens no código do jogo. Esses personagens seriam Rambo, Ray e Milena. Infelizmente ainda não foi confirmado que nenhum desses personagens estará num novo jogo como DLC, porém fica na expectativa e seriam ótimas adições, principalmente Rambo, após a adição do Exterminador e Robocop no game. Então só resta aguardar e verificar se o rumor se tornará verdade. Então foi isso, essa foi a edição do Geek World dessa semana, espero que tenha gostado e até a próxima.